Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Dicas do Fernando. E hoje pessoal, eu vou mostrar pra vocês como instalar vaso e caixa acoplada em casa. Se você quiser fazer esse serviço aí, é só seguir esse passo a passo que eu vou mostrar todos os detalhes. Então vem comigo e bora pro vídeo! E esses são os materiais pessoal que nós vamos precisar pra fazer essa instalação. O vaso, né? O vaso aí que ele já vem com a caixa acoplada ali, ó. Então o vaso, caixa acoplada. Nós vamos precisar dos parafusos, esses parafusinhos aqui pra gente fixar o vaso no chão. A gente vai precisar aqui do engate flexível pra ligar a água. E esse anel de vedação pessoal, esse anel de vedação é muito importante pra não sair o cheiro do esgoto. Eu vou mostrar pra vocês como é que instala tudo. Então pessoal, quando você preparar aí o banheiro, você já deixa com 30 centímetros o ponto do meio aqui da saída da fossa. Então se você for colocar cerâmica aqui na parede, você já dá um descontinho e deixa 30 centímetros o centro desse furo aqui, tá ok? Eu já vou colocar a caixa acoplada aqui pra ficar na medida exata pessoal. A gente vai precisar aí, ó, dessa borracha. E aí tem os dois parafusos que vai dentro da caixa. Essa borrachinha preta aqui vai em cima. Aqui na parte de baixo, eu vou colocar essa borracha aqui, ó. Essa bolsa é uma bolsa de vedação. E vou colocar a caixa aqui, ó. Alinhou bem certinho, eu vou colocar os parafusos com a borrachinha pra cima. Olha só ali dentro pessoal, lá no fundo lá, ó. Os parafusos, né. Atravessando aqui, ó. Então aqui vai a roelinha com a porquinha. E é só apertar. E fazer isso do outro lado também. Pode utilizar uma chavinha de fenda pessoal. E apertar essa porca aqui de leve. Então ficou assim, ó. Os dois parafusos lá dentro com a borrachinha. E a porca ali por baixo com a roela. Aqui embaixo aqui, ó. Porquinha e a roela pessoal. Com a caixa acoplada já montada, eu vou colocar ela no lugar pra fazer o parafusamento, né. Fazer a marcação dos furos aqui. O bom de colocar a caixa é pra dar o alinhamento perfeito. Então encosta ali, ó. E posiciona aqui certinho. Garanta que essa saída aqui, ó pessoal. Vai ficar bem certinho ali na saída do esgoto. Ó. Coloca ela bem no esquadro. Veja pela parede aqui a posição, ó. Que fique bem certinho ali. Pra gente poder fazer a marcação desses furos aqui, ó. E essa saída aqui, ó. Tem que ficar bem na direção do cano. Agora com uma canetinha, eu vou marcar aqui o furo. Vou marcar os dois lados, né. Agora eu vou retirar o vaso aqui pra furar. Ó, a marcação aqui, ó. E aqui. O parafuso que nós vamos usar é esse parafuso aqui, ó. Com bucha de 10 milímetros. Então eu vou usar uma broca de furar cerâmica. Essa broca também é de 10 milímetros pra furar a primeira etapa aqui que é pra furar cerâmica sem quebrar, pessoal. Então essa broquinha aqui é bem fácil de você encontrar aí pra furar cerâmica. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui, ó. E vou furar. Já furei até atravessar a cerâmica. Agora eu vou utilizar uma broca pra furar concreto pra terminar o furo aqui. com os furos feitos eu vou colocar as bochas. E embaixo do vaso, pessoal, nós vamos usar esse anel de vedação. Olha só. Esse anel de vedação ele é uma massa que quando você coloca ali embaixo do vaso quando pressiona aqui, ó. ele faz a vedação pro cheiro do esgoto não sair e o restante de água, né? Não ter vazamento. Esse anel de vedação é muito importante colocar. Então a gente coloca ele embaixo do vaso. Então eu vou colocar o anel de vedação aqui, ó, pessoal, ó. No buraco aqui, ó. Quando a gente colocar o vaso ele vai pressionar e vai fazer o selamento aí entre o vaso e o chão. Agora eu vou colocar o vaso no lugar. E é isso aí, pessoal. Olha só. Já tá no lugar aqui. Agora é só apertar os parafusos desse lado e desse lado, né? E aqui garantiu o alinhamento, ó. Veja se tá bem no alinhamento aqui, ó. Com uma chavinha 10 eu vou apertar. Encosta primeiro esse lado encosta o outro aí vai dando um aperto. Encostou os dois lados agora vai dando um aperto devagarinho. E aí o vaso já tá no lugar e bem firme. Agora vamos instalar o engate flexível, pessoal. E pra colocar ele nós vamos precisar de um vé da rosca e de um nipelzinho desse aqui, ó. Pra colocar ali. Vamos lá. Eu já desliguei o registro de água. Agora eu vou retirar aqui esse tampão. Agora eu vou colocar a vé da rosca aqui, ó. Coloquei bastante vé da rosca, pessoal. Agora eu vou parafusar ele aqui, ó. Aqui na saída aqui da caixa eu também vou passar o vé da rosca. E agora eu vou colocar o flexível. fixei aqui. Agora eu vou fixar ele aqui, ó. Aí, ficou bem apertado. Garanto que tá bem apertado e bastante vé da rosca. Agora vamos montar aqui, pessoal, o botão da tampa da caixa acoplada. ele vem junto aí no kit, né, pessoal. Vem aqui, ó. Vamos soltar esse parafuso aqui, ó. Colocar ele aqui, ó. E parafusar por baixo. E aí, tá no lugar. Essa caixa aqui, ela tem dois estágios de opção, né? Menos água ou mais água aqui, ó. Então, elas são dois estágios. Agora vamos colocar o assento. Então, pessoal, o assento, eles são em duas partes. O próprio assento e a tampa, né? Dois parafusos e duas porcas. Então, para colocar aqui para montar, eu vou ver, ó. Tem um lado grosso e um lado fino. Eu vou colocar aqui do lado grosso, primeiro. E depois do lado fino. Vai ficar assim. Aí, eu vou colocar aqui, ó. E vou parafusar por baixo. Apertado os parafusos, é só colocar a tampa aqui, ó. E pronto, pessoal. Tá instalado aqui o assento do vaso. E tá instalado o nosso vaso, pessoal. Só dá aquela conferência nos apertos, né? Garanta que tá tudo bem apertadinho. E é isso aí, ó. Ficou muito bom. Daqui a pouco já mostro ele funcionando para vocês. E aí, pessoal. A caixa já tá enchendo ali, ó. Vamos aguardar encher aqui para dar uma descarga. E olha só, pessoal. Já encheu de água ali, ó. Vamos fazer o primeiro teste aqui. E aí, pessoal. E é isso aí. Tudo funcionando certinho, pessoal. E é isso aí, pessoal. Mais um trabalho pronto. Se você gostou, deixe o teu gostei. Compartilhe esse vídeo aí para levar essa dica para todos. Lembrando, pessoal, que aqui no canal também tem como colocar cerâmica na parede. Eu vou deixar o vídeo aqui para você assistir. Confere lá que é um vídeo super completo. Tamo junto, pessoal. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Valeu! Falou!